Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui nós estamos na receitas da Léo, porque a Cris não pode vir, tá bom? Ela não vai estar aqui hoje, então eu vou aproveitar que ela não veio, vou passar uma receitinha muito gostosa para vocês. Tudo mentira. Oi, oi, meus amores, tudo bem por aí? Nós esperamos muito que sim, né, Léo? Então, gente, que gostoso. Essa daqui, para quem não conhece, acredito que muita gente já conhece, é a Chef Léo Oliveira e ela veio fazer uma receita sensacional aqui para nós. Um bolo, ó. E é uma honra para mim, viu, Léo? Muito obrigada, uma honra receber a Chef Léo, ela é muito profissional, cada coisa linda que ela faz, gente. Tá bom, ela já fez uma receitinha muito gostosa também lá no meu canal, né, Cris? Depois a gente vai deixar os links aqui embaixo também. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e se inscrever no canal da Léo, tá? Com certeza, é isso aí. Chef Léo Oliveira, nós vamos deixar aqui para você se inscrever e vocês já sabem, né? Eu tô no seu canal hoje, você que comanda, tá bom? Ah, não. Não? Vou deixar você fazer do seu jeitinho, você que vai fazer para nós. Então, tá. Conta aí para o pessoal o que vai ser a receitinha hoje, Léo? Gente, olha, vou fazer um bolo mousse de ninho. Ai, meu Deus. O recheio é mousse de ninho, a cobertura é um chantininho. Meu Deus. Um chantininho, assim, bem firme para tempos quentes, tá bom? Que agora a gente tá, né? É um clima muito quente também. E uma decoração linda, tá? Pão, pão de ló, calda, tudo hoje. Hoje é uma aula, hein, ó? Uma aula para vocês. Fiquem ligadinhos, prestem muita atenção, vamos pegar todas as dicas com essa chefe. Que mais, Léo? Conte aí. Vamos lá? Então, aqui eu tenho, ó, 170 gramas de açúcar refinado, 170 gramas de farinha de trigo, que nós vamos peneirar já já, 3 claras, 10 graminhas de fermento para bolo, 10 ml, tá bom? Ou gramas também, que é a mesma coisa, de essência de baunilha, 3 gemas, e aqui 120 ml, ou meia xícara de leite quente. Quente, bem quentão. Bem quentão, não precisa ferver, assim, mas... Mas deixa esquentando bem. Isso, deixa esquentando, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer é peneirar os ingredientes secos, tá bom? Então, aqui, ó, farinha sem fermento e o nosso fermento. Prestem atenção, gente. Então, vamos peneirar isso daqui, que é super rapidinho. Tá, eu seguro a peneira, tá? Peneira pra mim! Ah, tá, então vamos lá. Já coloca aqui, você peneira. Então, vamos peneirar aqui a farinha de trigo com o fermento em pó. Isso, por quê? Pra incorporar ar nessa farinha, tá bom? Pra incorporar ar nessa farinha. Isso, deixa a massa mais leve. Peneirei aqui a farinha, você quer mais o quê? Isso, agora nós vamos bater a gema com a metade do açúcar. E aí, assim, a gente começa a bater as claras, quando ela levantar a espuminha, a gente joga o açúcar de chuveirinho, tá bom? Tá bom, então. Porque aí, ela vai incorporar ar primeiro, senão ela desanda. Ah, então tá. Então, vamos bater aqui as claras até ficar... Espuminha. Espuminha. E aí, eu vou colocando açúcar. Tá bom? Trabalhar com o chefe é outra coisa, viu, meu amor? É diferente, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, nesse ponto, eu já vou colocando o açúcar aos pouquinhos, tá? Tá bom, né? Não esqueça que é a metade do açúcar, hein? A outra metade foi na gema, tá bom? Uhum. E aqui, Léo, a gente bate no ponto termo, mais ou menos? Tem que ficar com os picos, tá? Não sei se é pico muito forte, mas tem que bater. Até tipo claras e negras. Isso, até claras e negras. Ele vai ficar quase um merengue, então. Ah, que delícia. Pronto, né? Pronto, Léo. Tá, tá ótimo. Então, beleza. Agora aqui, Cris, eu vou untar a minha assadeira, tá bom? Tá. Se tiver desmoldante, pode ser. Se tiver, pode ser margarina. Eu ainda não uso desmoldante, Léo. Eu uso, eu adoro. É, então, uma dica pra nós, vamos começar a comprar esse desmoldante. É um spray, né, Léo? Passa na forma, não precisa ficar untando. Eu vou procurar um desmoldante, depois eu vou pegar uma dica da Léo. Eu tenho um desmoldante poderoso lá no meu canal. Ah, então, beleza. Tá bom? Que é o que eu fiz. Ah, é? É, eu que fiz. Eu ensinei a fazer lá. Tá, aí agora aqui eu vou jogar um pouquinho de farinha pra gente deixar enfarinhadinho. Deixa aqui. Passa bastante margarina e farinha. Cris, agora vamos misturar isso aí? Me dá esse foizinho. Eu já tenho as minhas claras em neve. Eu tenho aqui também as gemas batidas com a outra metade do açúcar. Aqui a farinha com fermento e o leite quente. Ok. E não me deixa esquecer da essência de baunilha que eu esqueço. Seguro pra você. E aqui, gente, olha que legal. É um pão de ló, mas é assim, ó. Pode colocar a farinha de uma vez. Tá. O leite de uma vez. Tá. Que não tem problema. Por quê? O que vai incorporar ar aqui, tá aqui, ó. Ah, aqui. Então eu não vou perder o ar agora aqui, ó. Ok. Tá bom? Entendi. Então quando as claras em neve vêm por último, sem problema, tá? Então tá. E aqui tá pronto, ó. Eu sempre gosto de misturar mais. Não bate bolo também, pra não ficar duro. O bolo tem que ser só misturadinho. Ah, essa parte, então mistura devagar. É, mistura devagar. Olha aí, meus amores. E olha que linda essa clara, ó. Tá vendo, ó. Ela vai incorporar melhor, porque ela tá como um merengue. Entendi. Vamos em duas etapas, tá? Tá. Agora sim, delicadamente. Isso vai crescer, hein, Léo? Cresce. Tem fermento também. Essa daqui tem, né? Vai crescer bastante. E ó, quando a clara tá misturada com açúcar, como ela se mistura bem. Tá? Tô adorando esse aqui. Essa aula eu tô adorando. Espero que vocês também. Uma aula legal pra quem quer trabalhar em casa, fazendo bolo, né, Cris? Isso, pra vender o bolo, né? Mais profissional e tudo mais, né, Léo? Isso, isso aí. Olha isso. Já tá pronto. Agora é só terminar de misturar. Coisa linda. E agora? A essência de bolo. Ah, eu já tinha esquecido. Essência, vou falar pra vocês. Essência por último. Não esqueça, eu não esqueço. É sempre por último, por isso que eu esqueço. É, então tá. Misturou. Vocês viram que não tem, assim, nem dificuldade. E outra coisa, hein? É, parou. Não fico mexendo, mexendo, senão eu percoar que foi incorporado, tá bom? E agora eu só vou precisar só de um pouquinho de farinha pra um... Tá, vamos pegar. Léo, você pode pegar aqui, ó. Tem um pote aqui? Tem aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, é que bem. Isso. Farinha? Vocês vão ver aqui. Farinha. Farinha, é. Olha o potinho da pessoa. Olha o potinho. Olha o potinho, Léo. Tá. Joga aí, pode pegar com a mão mesmo. Aqui é tudo ao vivo, né, Cris? Ao vivo e a cores. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse novo formato que nós estamos apresentando pra vocês, hein, meus amores? Nós somos todas bagunceiras, fazendo tudo... Igual muitas, né? Organização... Zero. Não, mentira. É nada, gente, tá brincando. Somos muito organizadas assim, mas hoje... E o papel manteiga? Não precisa porque eu untei, mas se quiser pode colocar o papel manteiga embaixo, tá? E não vai crescer? A mais aqui, subir pra cima? Essa quantidade? Essa massinha, ela tem... Essa forminha, ela tem 18? Ela tem, veja aqui, ó. Tem a medida 20. Ah, ela tem 20. É. Então, vamos fazer o seguinte. Como é pão de ló, eu vou pôr uma cinta aqui, tá bom? Tô achando... É, porque assim, eu não tinha uma forma maior que essa daqui. De 10 centímetros. É, de 10 centímetros que ela precisava. Então, eu estou oferecendo essa minha. E aí, ela tinha até... Até não sei se você lembra, você tinha falado... Não, qualquer coisa a gente faz uma cinta e tal. É verdade. Já é bom pra você que não tem a forma ideal. Vamos fazer uma cinta, tudo bem? Isso, uma cinta. Então, uma tesourinha. Gente, que legal. Você viu? Beleza, Léo. A gente quer fazer um bolo alto, mas a nossa forma é baixa, né? A forma é baixa. Então, vamos aprender a fazer uma cinta agora. O papel manteiga é uma coisa muito baratinha, viu, meus amores? Dá pra ter em casa sim. Compre o papel manteiga. Deixa eu só tirar um pouquinho agora da farinha que eu pus do lado, porque senão eu não colo o papel manteiga, tá? Uhum. Então, o ideal é passar embaixo. Se você for fazer a cinta, passa a margarina, salpica a farinha de ligo só embaixo. Só embaixo. Em volta, passa só a margarina, né? Isso. Isso é muito bom, porque, que nem você falou, se o bolo crescer demais, a cinta segura, tá? Isso. Prontinho. Olha a altura dessa forma, meus amores. Olha isso. Viu? O bolo pode chegar até em cima agora, tá? Vamos lá? Talvez nem cresça essa quantidade que a gente tá falando, mas é bom já ensinar, né, Cris? Vamos prevenir, né? Pode ser que cresça. Quem não tem uma assadeira muito alta, olha aí, já fez a cinta. Tá bom? Tá bom. Vamos levar pra assar? Levar, vai. Fala. Cento e oitenta graus, aproximadamente trinta, trinta e cinco minutos. Ok. Então, vamos levar pra assar e já voltamos. Cris, enquanto o pão de ló tá assando, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui agora? A geleinha de morango. Tá bom? Aí você fica mexendo ela pra mim até dar o ponto, que eu vou fazer o mousse de ninho. Mexo sim, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou precisar de uma caixinha de morango picado. Sim. Tá bom? E uma xícara de açúcar. Tá bom. Só isso. Pode ser açúcar qualquer? Açúcar? Pode, pode. Combinado? É, tranquilo. Porque agora a gente vai aqui colocar na panela. Tá. E você vai mexendo, ele vai cozinhando em fogo médio-baixo, assim, né? E até virar uma geleinha, ele vai ficar uma cor bem, assim, bem mais acentuado. Tá bom. Bom? Vamos lá. Beleza? Então, vou mexendo aqui. E eu vou trazer aqui. Vai mexendo aí que depois a gente vê o ponto, tá? Tá. Eu vou mexer, tem que mexer mesmo. Isso, tem que mexer. Assim, mexe primeiro, dá um tempinho. Quando ele começar a ferver, de vez em quando você vai lá, vai mexendo. Ah, entendi. Bom? Então, aqui, ó, no nosso mousse de ninho, isso aqui é maravilhoso, Cris. Meu Deus do céu. Então, aqui eu tenho uma lata de leite condensado, 150 gramas, ou de 150 a 200 gramas, tá? De leite ninho. Tá bom. Bom? 30 ml de água, 6 gramas de gelatina sem sabor. Tá. E 250 gramas, ou vamos falar de xícara, vamos falar uma xícara de chantilly, né? Ele bate chantilly. Isso, o chantilly mesmo, tá, gente? Aí vocês pegam ele bem geladinho e bate, tá bom? Então, Léo, vamos explicar pro pessoal. Nós temos um vídeo aqui no canal, como bater chantilly, vamos deixar aqui pro pessoal. Isso. Né? Como bater o chantilly, pra quem ainda não sabe, tem que deixar gelar bem e bater ele. Então, deixa lá uma xícara de bate chantilly gelando. Bem gelado. Bem gelado. Vai lá, bate até ficar bem firme. Bem firmão, ó. Olha só. Ó, bem firmão. Tá? Tá bom? Não posso esquecer aqui da minha janela. Ai, ai, ai. Não, fica aí, que tem problema. Tá bom. Agora, vamos lá? Vamos lá. Cheiro bom, né? Cheiro bom demais, né? Primeira coisa, Cris, eu vou hidratar essa gelatina, tá? Tá. Então, nesses 30 ml de água e 6 gramas de gelatina é meio pacotinho. Então, ele tem que ficar aqui, mais ou menos aí, uns 5 minutinhos. Dá uma colher? Pode ser. Dá uma colherzinha? Mexi um pouquinho. Deixa ele aqui hidratando. Tá. Depois, eu levo por 15 segundos no micro, mas deixa aqui. Tá bom. Tá? Quanto tempo que você vai deixar aí? 5 minutos. Tá bom. 5 minutos. Enquanto isso, vamos começar o mousse já. Então, ó, gente, eu tenho aqui uma lata de leite condensado, que eu já vou colocar. E vou misturar junto com ela aqui, o ninho, tá? Tá. Então, vamos lá. Ele tem que ficar bem consistente. Olha isso. Tem como ficar ruim? Já quero comer uma colherada. Vamos mexendo. Se precisar, porque ele tem que ficar realmente bem consistente, tá? Tá. Se precisar, põe mais uma ou duas colheres de leite em pó, ou talvez nem precise. Vamos ver. Se fica molinho, vai deixar mais durinho, leite em pó. Leite em pó. Pra consertar. Léo, dá uma olhada. É. O que você acha? Não, tem que ficar mais. Reduzir a espuma. É. Sabe por quê? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Porque ele tem que ficar aquele vermelhão bem vivo, tá? E enquanto você tá na sua geleia, eu tô aqui. Ó, Cris, aqui deu certo, hein? Deu certo. Eu acho que eu vou só precisar de uma colher mesmo, porque essa daqui, ela tá mais dura. É. Gente, hoje é aula, hein? Ó, hoje é aula, hein? A aula nesse canal. A aula tem que ficar... Receitas da chefe Cris Oliveira... Opa, não. Léo Oliveira. Ai, ai, ai. Olha aqui, ó, deu certo, olha que legal, ó. Ele tem que ficar firmão, tá vendo, ó? Tá. Bem durão. É bem durão, porque eu vou incorporar chantilly, tá? E depois eu vou colocar ainda a minha gelatina. Ah, a gelatina vai deixar ele bem duro naquele modo... Não fica de corte, não. Não? Porque eu coloquei meia gelatina. Tá, se coloca uma, fica. Fica. Olha. Agora eu começo, ó, misturando aos pouquinho o chantilly. Ah, bom, hein? Vamos lá. Gente, olha isso aqui, ó. Já misturei o chantilly. Olha como já tá firme, tá bom? Se tiver bem firminho aqui, você até fala assim, Léo, nem quero gelatina. Tudo bem, mas se ele ficar mais molinho, coloca, tá bom? São 10 segundos no micro a gelatina que já tá hidratada, tá, Cris? Tá bom. Então vamos lá. Léo, veja aqui a geleia, dá uma mexidinha. Tá ótimo, ó, gente. Mostra aí, pessoal. Ó, como que tá linda, ó. Tá vendo? Já tá pronto, a gente vai pôr pra resfriar, tá, Cris? Tá, então eu vou mudar aqui pra um recipiente e vamos levar na geladeira pra ela ficar mais geladinha. Pra dar uma esfriada, né, Léo? E aqui, Cris, ó, eu tenho já gelatina que eu coloquei lá por 10 segundinhos no micro. Você vai experimentar? Pode, pode. Tô aqui com água na boca, deixa eu ver. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Hummm. Dá pra comer? E eu vou colocar aqui, ó, tá? Tá bom. Ó, não põe ela tão quente não, senão também, né, vai acabar, ó. Tá bom? Tá prontinho. Mistura bem. Mistura bem, senão ela acaba gelatinizando antes do tempo e vira fiozinho. Ai, ai, ai. Né? Prontinho, olha isso, gente, olha, olha isso. Perfeito. Perfeito. Agora vamos esperar o nosso bolo assar e levar isso aqui pra gelar, tá bom? Então, já voltamos. Já voltamos. Então, recapitulando, Léo, o que que a gente fez? Nós temos no forno um pão de ló lá, que colocamos assim, tá assando. Tá assando. A Léo fez ali o recheio que é... Um mousse. Esse mousse, essa mousse de chantilly, de com pulinho, chantilly. E nós fizemos aqui, o que mais? A geleinha de morango. A geleinha de morango que tá lá, esfriando lá no freezer um pouquinho, pra ficar mais rápido. E depois, calma. Depois ela vai fazer uma caldinha, porque depois vai ter mais uma etapa que é uma cobertura. Isso. Porque, né, Léo, esse é um bolo de festa. É. É um bolo de aniversário, um bolo pra vocês fazerem aí. E por falar nisso, deixa eu te falar, te dar um recadinho também pro pessoal. Eu tenho um treinamento para confeiteiros, então, quem quer se profissionalizar, quem quer entrar na área, tá? Tá. E eu vou dar um treinamento, eu já dei o ano passado esse treinamento, teve mais de 50 mil pessoas acessando esse treinamento. Treinamento. Isso, pra confeiteiro. Pra confeiteiro. Só que esse ano, como você falou de bolo de festa, vai ser bolos para festa. Olha, que legal. Nossa, é 100% online e 100% gratuito, tá, pessoal? 100%. Então, link aqui embaixo. Link, clica nesse link e dê uma olhada lá. Já se inscreve. Já se inscreve. Então, clica, se inscreve, dê uma olhada que é um treinamento. Treinamento para confeiteiros. Para você se tornar um confeiteiro. Isso. Então, clica aqui, tá? Bom, vamos fazer a caldinha. Uma caldinha bem simples. Simples, gente. Ó, uma porção de leite condensado para três porções de água. Tá. Então, é assim. Você colocou meia lata de leite condensado, né? Vai colocar... Ou vamos falar por xícaras, né? Se você colocou meia xícara de leite condensado, são... Você vai colocar uma xícara e meia de água. Isso. E pronto. Isso aqui chama-se uma calda de confeitaria, tá bom? Ela não azeda o bolo. Então, a gente trabalha muito com ela. Água e leite condensado. Água e leite condensado. Mexeu, tá pronto. Tá bom? Vamos fazer um ninho agora? O nosso chantininho. Vamos aqui, então, ó. Meio litro de chantilly bem gelado, trincano. Aquele bate chantilly lá. Isso. Aqui eu tenho 150 gramas de leite ninho e meia lata de leite condensado. Ok. Tá bom? Agora é só começar a bater no chantilly aqui. Tá bom. E nós vamos batendo e misturando os outros ingredientes. Você pode até já colocar tudo. Olha só que fácil, ó. Nossa. E aí a gente bate tudo até ficar bem firme, tá bom? Tá bom. Tá bom. Cris, ó. Já deu aqui, tá? Ó. Olha como que tá o ponto disso, ó. Pra confeitar mesmo. Durinho, ó. Maravilhoso. Tá? Sensacional. Então não precisa bater muito. Não pode deixar mole, tá bom? Tá bom. Mas, ó. Nossa. Isso. Ah, eu queria te dar um negócio. Ah, meu Deus. Me dei. Me dei. Um presente pra você que eu trouxe. Obrigada, Léo. Muito obrigada. E uns biquinhos pra você... Ah, que lindo. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Tá aberto? Ah, tá. Olha só, meus amores. Tem de tudo um pouco, né? Tem, né? E esse bico aqui... E um aventalzinho. Ah, um aventalzinho. É, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Pra você usar. Obrigada. Ganhando presentes aqui, meus amores. Bom, gente, já tem tudo pronto. Agora vamos esperar terminar de assar o bolo, né? Isso. Vamos esperar assar o bolo. Cris, tá pronto. Olha que lindo. Ah, ficou pronto. Bonitão, hein? Olha. Olha, olha a maciez, né? Só que tá quente, hein, Cris? Tá quente, ah. Geralmente, pessoal, não tira bolo quente. Deixa ele resfriando em cima de uma gradinha. Pode ser a do fogão mesmo, tá bom? Uns dez minutinhos. Porque cortar bolo quente, ele pode esfarelar tudo. Entendi. Tá? Mas vamos fazer uma mágica? Será que dá certo? Meu Deus. Você tem uma técnica? Mais ou menos. Primeiro você vai tirar a assadeira daí. Tá. Opa. Tirar. Olha só. Agora vamos lá. Olha que coisa linda, meus amores. Olha que bolo. Que massa, hein? Então, eu não costumo cortar quente, mas a gente tá aqui, né, Cris? Eu já vou cortar ele em duas partes, tá bom? Coloca aqui, quer mais um paninho ali? Tá. É, eu vou girando ele aqui, ó. Deixa resfriar pra cortar o bolo. Cheiro bom, hein, né? Tá. Não se corta bolo quente, gente. Não faça isso. Não faça isso em casa, tá? Não faça isso. Tá. E a técnica infalível? Vou cortar mais uma vez. Tá. Que aí a gente já vai pra uma técnica... Eu tenho uma técnica infalível para resfriamento rápido de bolo. Você já viu? Não, mas você tava quase me contando e eu tô achando sensacional. Ó. Nós vamos mostrar pra vocês. Quer ver? Uh! Gente, uma técnica infalível, ó. Dá uma olhada, hein? Fica olhando, tá, Cris? O que aconteceu? Pega uma tampa de panela. É, e fica banano, banano aqui, ó. Rapidinho ele vai esfriar. Espera resfriar, tá, gente? Até mesmo pra cortar. Eu tô brincando aqui, tá bom? Eu não posso esquecer nunca dessa técnica. Adorei. Vou virar. Vira, viu? Tem mais técnica. Tem mais dicas aqui pra vocês. Gente, não faça isso. Olha, Léo, e ele não despedaça, né? Gente, sabe aquele pão de ló que você quer fazer, não tem muita habilidade pra ficar cortando, né? Você faz esse, porque ele, olha, ela pegou várias vezes aqui e ele continua. Olha só. Deixa um pouquinho aqui, já já a gente já monta, tá? Tá bom. Voltando aqui a nossa confeitaria. Vamos montar? Vamos lá. Ó, ainda tá morninho, tá? Mas façam em casa, deixa resfriar, tá bom? Tá bem friozinho esse aqui. Tá, né? Ô, Cris, eu vou dar uma dica agora. Eu gosto de montar na assadeira ou em aros e deixar de um dia pro outro na geladeira. Fica bem firme, tá bom? Se o pessoal não tem tempo, assim, pra deixar do dia pro outro, pra deixar quantas horas? Pelo menos duas horas, tá? Duas horas. Bem na geladeira lá, né? Isso. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, pode ser o fundo, pode ser essa parte aqui mesmo, tá bom? Não tem problema, não. E eu vou umedecer... Com aquela caldinha? Com aquela caldinha lá, então. Pra ver. Divide em três partes a sua calda. E agora vamos para o mousse. Então, vamos lá, ó. Olha isso aqui, Cris. Olha a consistência desse mousse, tá? Nossa. Nem foi pra geladeira? Não, não foi. Ele ficou aqui fora, olha, esperando. Nem foi pra geladeira e endureceu mais ainda. Com a gelatina. É. E não fica aquele ponto de corte, tá? Tá. É cremoso, né? Isso, cremoso. É isso que a gente precisa pra... É bolo e não é torta, vamos dizer assim. Tá? Então, colocou. Coloca uma boa camadinha, ó. Bem recheadão. Espalhou. Agora vem... Eu vou colocar essa parte aqui, que é a parte de cima. Tá. A geleia vai onde? A geleia vai agora aqui no outro de cima. Tá bom. Uhum. Ó, vou umedecer agora, tá? Mais uma camadinha, onde eu vou colocar a geleinha agora, hein? Tá bom. Agora, eu coloco um pouquinho menos de mousse pra poder... O mousse é só pra segurar a geleia agora. Tá. Então, primeira camada é bastante mousse. Isso. Segunda camada, metade. Isso. Uma camada mais fina. Mais fina de mousse, só que a gente vai pôr a geleia de morango, tá? Tá. Olha que linda, Cris. Olha, depois que gelou... Vermelho. Olha que coisa linda isso aqui. Lindo, né? Então, agora aqui você capricha, ó. Aí a pessoa vai deixando. Como a gente já vai desmontar ele aqui, a gente não vai deixar de um dia pro outro. Cris, eu não vou pôr muito, tá? Tá bom então. Mas quem vai deixar de um dia pro outro... Pode colocar toda essa geleia nessa segunda camada. Isso, na segunda camada. Tá? Agora aqui a outra massinha. Sempre dá um leve apertão pra ele ficar retinho. Sim, sim. Sim, sim. E a próxima caldinha, ó. Vamos lá agora virar ele daqui, porque eu vou... Ai, tô certo. Ó, eu vou ter que tirar a Cris. Então tá. Você que sabe. Não vamos. Vou deixar pra ela. É, não tem como, tá? Eu vou ter que, ó... Um, dois, três e... De um dia pro outro ele ia ficar super retinho, bonitinho. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é passar a técnica, né, Cris? Vamos devagar. Ai, tá saindo bem. Tem que sair. Se ele ficasse mais tempo, ele ia ficar mais retinho, tá? Tá lindo assim, meus amores, né? Acabou de montar e acabou de tirar e tá lindo assim. Agora a gente vai decorar. Tá bom. Certo? Deixa eu só acertar ele. Ó, quando ele não fica mais tempo, lá na geladeira, você vê como ele fica molinho? Uhum. Na geladeira ele ia ficar firminho, tá bom? Não, mas tá ficando muito legal. Então vamos organizar aqui. E agora que nós vamos fazer, Léo... Ó, eu vou colocar aqui uma camada, né? Vamos começar a decorar aqui, tá? Tá bom então. Vamos fazer uma coisa simples, vamos passar assim um chantilly em cima, tá? Uhum. Porque como ele tá meio, assim, tá tudo muito quentinho ainda, né, Cris? É, pode ser que o chantilly não fique muito firme, né, Léo? É. Porque o bolo não tá gelado, né? Mas tá ótimo, olha aqui, ó. Tá bem firme sim, aham. Ó, bem lisinho. É só fazer com bastante antecedência, deixar gelando de um dia pro outro, que dá tudo certinho, tá? Que nada tudo certo. Bolo bem rústico, bem gostoso, tá? Vou só colocar um biquinho de confeitar, vamos ver se a gente consegue segurar aqui, fazer umas decoração, tá? Tá bom. Não precisa alisar muito não, o rústico fica bonito. Tá bom. Eu tenho um bico, um M, eu sempre gosto de usar ele, com uma manguinha de confeitar. Uhum. Ó, ó. Aquele, ele é muito famoso esse bico. É. Tá? Um M. Um M é o... É o Wilton, né? É, é o Wilton. Porque tem um vídeo no canal que eu falei, um M, a Wilton. É o Wilton. É. Tá? E agora é só fazer umas, umas gracinhas aqui em cima. Tá, faça aí a sua gracinha, que você entende bem a gracinha. Então vamos lá. Deixa eu jogar bem aqui. Vou virar foca bem. Vamos lá. Cris, agora decorar com moranguinho. Tem morango no recheio, tem que ter morango na decoração, tá? Tá lindo, né? É. Tá lindão. O que fala do bolo, por exemplo, o que diz o que tem lá dentro é o que tá aqui em cima. Isso. Você vai rechear de bombom, tem que colocar bombom em cima. Tem que colocar bombom em cima. Você vai rechear de morango, tem que colocar o morango em cima. Isso aí, ó. Agora a gente vai fazer uma florzinha. Então vamos lá. Prontinho, Cris. Que beleza. Tá gostoso. A nossa equipe lá atrás, todo mundo esperando esse bolo. Vamos cortar agora? Ah, não. De jeito nenhum. Como é que corta uma coisa linda dessa, né, Léo? Mas nós vamos cortar pra vocês e ver de pertinho como ficou, tá? Vamos ver como ficou a textura desse bolo, Léo. Nossa, Cris. Gente do céu. Que água na boca. Que cremoso, né, Léo? Olha só. Nós acabamos de fazer, né, Cris? Nossa. Não, mas mesmo assim, olha. Se ficar na geladeira, ele fica até mais firminho ainda, tá? Ah, mas eu quero comer assim mesmo, viu, Léo? Não tô querendo nem deixar na geladeira. Olha o morango. Olha a geleia, olha o morango. Gente, maravilhoso. Vamos provar, Léo? Vamos lá? Vamos lá. E aí, meus amores, gostaram? Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal da nossa super mega profissional. Isso aí, pessoal. Chefe Léo Oliveira, vocês vão aprender muitos bolos profissionais lá, tá? Siga ela nas redes sociais, conta aí pro pessoal. Isso, Facebook, Instagram, arroba chefe Léo Oliveira, tá bom? E a gente pode deixar aqui também? Pode, vamos deixar aqui. É, que dá. Nas redes sociais dela aqui embaixo, canal dela aqui embaixo. Se inscrever pro nosso treinamento. Se inscrever, não esquece, vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom? E não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, arroba receitas da Cris no Instagram, Cristina Mesquita é meu Facebook. E não se esqueça de deixar muito joinha pra nós aqui, né, Léo? Oh, bastante. Porque, gente, Cris, isso aqui, vamos lá? Ai, não sei se eu quero experimentar. Ai, eu quero. Olha lá, Léo. Mostra pro povo. Mostra pro pessoal. Não, eu vou ter que comer outro pedaço, Cris. Você vai comer outro? Eu vou comer outros. Gente... Eu quero pegar a geleia de morango aqui. Pega embaixo. Olha lá. Ó. Olha isso, meu amor. Hum! Melhor bolo da vida, viu, Léo? Muito bom, né, Cris? E nem tá gelado. Não. Não, não dá tchau ainda não, Léo. Não, eu vou continuar comendo. Nada de dar tchau. Olha. Toda lambuzada. Agora vamos dar tchau, né? Senão o pessoal não vai... Tchau, viu, gente? Tchau, pessoal. Tchau, viu?